Toda vez na vida que a gente acerta a direção A gente vê que a esperança não está perdida A gente vira o jogo e muda o rumo da nossa vida E manda a tristeza embora, pra longe do coração Depois da gente ter virado esse jogo Que é doutor Hélio de novo Pra ele continuar a fazer mais e melhor De um jeito honesto e seguro Com ele o nosso futuro vai se transformar Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Tá na hora de avançar Campinas, de avançar muito mais Com respeito e trabalho nossa cidade quer mais Já temos quem cuide da gente e é com doutor Hélio que eu vou A gente quer que ele fique, de novo eu quero doutor Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Doutor Hélio Prefeito, esse é bom no que faz Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais Fez muito pra Campinas e vai fazer muito mais